Música Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. As Forças Armadas vêm prestando apoio humanitário à comunidade Anumami, no estado de Roraima. Aeronaves da Força Aérea Brasileira foram empregadas no transporte e na distribuição de toneladas de cestas básicas e de materiais médicos. Também foi realizada a remoção de pacientes e instalado um hospital de campanha para o atendimento especializado dos indígenas. Em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas apresentaram os projetos estratégicos da defesa. Na ocasião, o ministro José Múcio Monteiro Filho ressaltou o alto potencial da indústria de defesa para...